Oi gente, videozinho de esmaltação maravilhosa aí pra vocês. Ficou bem bonita essa unha, hein? Comecei passando a minha primeira camadinha do esmalte Respira, Não Pira, da marca Vizela. Passei minha primeira camadinha bem espalhando. Não fiz a palitação, agora eu começo já passando a minha segunda camadinha e já fazendo a minha palitação, passando meu palitinho até parar de escorrer. E gente, esse tempo tá tão seco, né? As cutículas das minhas clientes tá muito seca. O certo seria tá hidratando em casa, né? Mas nem todas hidratam. Então tá muito seco mesmo. Nessa unha mesmo, a cutícula dela tá bem ressecada. Mas ficou um resultado maravilhoso. Vou fazer uma decoraçãozinha bem basiquinha pra vocês verem. E ficou um charme essa unha, uma unha simples, mas chique. Ai, espero que vocês gostem. Eu uso um pincelzinho e vou molhando ele no esmalte brilhosinho. E vou fazendo tipo uma francesinha, sorriso, só porque no pé da unha, né? E gente, fica maravilhoso, né? Esse esmalte que eu tô usando aí é o rosa cristal da marca Avon. Ele é muito lindo. Ele é um charme. Eu gosto demais da conta. E eu já quero aproveitar e perguntar a vocês o que vocês acharam. Pedir vocês pra me seguirem tanto aqui quanto lá no app vizinho. Me conta aí o que vocês acharam. E pra quem fala que tirar um bifezinho aí não é uma boa manicure. Se isso não for uma boa manicure, eu não sei o que que é ser uma boa manicure, né? Olha só pra vocês verem, gente, que perfeição. Vocês acham que se uma pessoa que não soubesse fazer unha, entregaria um resultado desse? Então, assim, tem umas certas pessoas que falam muito sem pensar, né? Está aqui pra poder magoar as pessoas. Mas bola pra frente, né, gente? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tá aí o resultado dessa unha. Um beijo!